olá meus amores como vocês estão espero que estejam bem estamos aqui de volta com esses vídeos aqui próprios para o youtube né então pessoal esse é um vídeo muito importante porque eu vou falar sobre os seus direitos tá bom eu vou pedir pra você se inscrever compartilhar curtir salvar espalhar por aí porque é muito importante que vocês entendam como chamado direito à identidade de gênero chamado direitos trans retiram direitos da população bom pessoal primeiro o que é o chamado direito à identidade de gênero o direito à identidade de gênero ele é o direito de obrigar a população a fingir que um homem é uma mulher que uma mulher é um homem que o homem que se declare travesti não seria mais um homem seria uma outra coisa e que homens e mulheres sejam considerados outras identidades como não binário cuir a gênero bi gênero acho que todos nós sabemos né gente que seres humanos são homens e mulheres né nós somos uma espécie de esmórfica não é assim como os outros mamíferos então é muito importante a gente entender como o direito à identidade de gênero ele é diferente do direito à orientação sexual o direito à orientação sexual por quem você se atrai com quem você quer se relacionar ele não redefine o que são homens e mulheres muito pelo contrário ele redefine que nós somos homens e mulheres e alguns de nós se interessam por pessoas do sexo oposto do mesmo sexo ou de ambos os sexos então foi muito esperto do transativismo colar no que era o antigo movimento de gays e lésbicas né que alguns chamavam de movimento homossexual movimento gay de gays e lésbicas formando já no final do século passado a sigla corporativa lgbt que depois ganhou várias letras né e isso serviu para que as pessoas acreditassem que o ter teria o mesmo impacto que o lgb ou seja que o direito à identidade gênero seria como direito à orientação sexual né quando na verdade ele é muito muito vai muito 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 além disso ok então o chamado direito à identidade gênero ele é uma política de apagamento do sexo biológico tá ele é uma política negacionista porque ele nega a existência do sexo biológico e ele não é uma agenda de direitos ele é uma agenda de retirada de direitos ok então vamos lá eu vou falar que nesse vídeo alguns dos direitos que a gente perdeu já está perdendo e ainda vai perder eu coloco eu vou colocar aqui no na descrição do vídeo alguns textos e outros links que podem ajudar vocês a a compreender essa questão melhor e também principalmente a cobrar os políticos né gente porque não adianta não adianta muito a gente tentar convencer é as pessoas as pessoas que acreditam identidade de gênero e que estão comprometidas com essa agenda que é uma agenda bilionária assim a quantidade de dinheiro que 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 médicos que psicólogos podem fazer de uma criança um adolescente um adulto que se autodeclare trans é é muito dinheiro entende são muitas consultas cirurgias e tal as organizações lgbtq então eles têm agenda deles a gente precisa conscientizar os políticos sim para proteger os nossos direitos mostrar para eles é porque que a gente está perdendo direito mostrar para eles porque a sigla lgbt e defende é é é letras com objetivos muito diferentes né então a sigla lgbt tem que ser vista como uma sigla corporativa de retirada de direitos né ao contrário do que acontece se fosse uma sigla só lgb lésbicas gays e bissexuais que a orientação sexual a partir do momento que existe uma uma sigla chamada lgbt essa sigla é uma sigla de retirada de direitos tá bom bom gente primeiro é é direito talvez aquele que seja assim é mais evidente é o fim da nossa liberdade de expressão né porque nós não podemos mais dizer que a humanidade é composta por homens e mulheres que ninguém muda de sexo que homens são seres humanos do sexo masculino mulheres são seres humanos do sexo feminino é a gente não pode mais falar lembrando sempre gente que pessoas intersexo ou com dsd que já foi aquele antigo nome hermafrodita elas têm sexo tá gente intersexo não é um terceiro sexo é todas essas pessoas também são macho ou fêmea e a gente tem um vídeo sobre isso é aqui no canal tá bom então a gente perde a nossa liberdade de expressão é se você avista uma pessoa que obviamente um homem ainda que ele utiliza acessórios ou estereótipos é atribuídos ao feminino se ele se declarar uma mulher você não pode dizer algo que simplesmente verdade que é ele é um homem né não tô falando aqui pra ninguém ir atrás da pessoa falando olha você é um homem mas dentro de uma sociedade né onde a gente vive você naturalmente você em algum momento você vai ser questionado ou questionada sobre aquela pessoa aquela pessoa vai te questionar outras pessoas vão te questionar você vai em algum momento né é vai ser necessário que você ou falha a verdade que essa pessoa é um homem ou que você minta e ninguém deveria ser obrigado a mentir né não é um direito humano obrigar as outras pessoas a mentir então muita gente falar direitos trânsito direito uma mas peraí não é um direito humano obrigar as pessoas a mentir sobre o que são homens e mulheres certo a gente pode pensar aí primeiro na nossa liberdade de expressão tá bom segunda coisa que a gente precisa pensar a gente é no na destruição dos direitos de meninas e mulheres né de metade da população mundial né porque a partir do momento que homens têm o direito de serem reconhecidos como mulheres né e que os adultos dizem que meninos são meninas então automaticamente qualquer direito das mulheres qualquer espaço de mulheres vai pro ralo né então os espaços separados por sexo banheiro provador provador de loja vestiário os esportes as alas psiquiátricas as prisões tudo isso vai pro ralo né porque é qualquer um agora porque o direito à identidade de gênero ele 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 substitui o critério do sexo pelo critério do gênero ou da identidade de gênero né então esses espaços são automaticamente destruídos qualquer política que você queria para mulheres cota para as mulheres na política vamos fazer aqui ou o benefício tudo automaticamente vai ser para homens né então essa segunda aspecto é muito importante que é o fim total do dos direitos das meninas e mulheres tá bom aliás é é muito importante também que a gente garanta a definição de mãe enquanto mulher do sexo feminino, ok? Seja mãe biológica, seja mãe adotiva, porque o que acontece? Quando homens ganham o direito de se autodeclararem mães, isso é absurdo, gente. Além de ser uma mentira, um negacionismo de sexo, porque um homem que se declara mãe, ele é pai, ou um pai biológico, ou um pai adotivo, a gente precisa pensar em como se repercute no direito dos filhos, no direito das crianças, no direito das mães. Vocês já pararam para pensar nisso? Homens que se declaram mães, eles ganham o direito de, por exemplo, amamentarem, não é? Porque mães têm o direito de amamentar, então os pais que se declaram mães, eles também têm esse direito, né? E eu sei o que é pior, se é um homem colocar um bebê para ficar sugando os manilos dele, e não sai nada, manter o bebê nesse estado de desespero, de chupar o pai e não sai nada, ou se é um homem tomar hormônios femininos para sair leite, e com esse leite cheio de hormônios, que a gente não sabe qual é o impacto, alimentar o bebê. Isso não é um alimento, quais são os impactos disso na saúde do bebê, sabe? É incrível, assim, a justiça vai reconhecendo homens como mães e ninguém para pensar como se repercutir nos bebês e também nas crianças mais velhas, gente. Se você descobriu 3, 4, 5, 9, 10 ou 12 anos, que agora você tem que chamar o seu pai de mãe, entendeu? Sabe? E a esposa ou a ex-esposa, assim, como é que fica ela que criou esse filho, gerou esse filho, engravidou, se for uma mãe adotiva, tudo bem, adotou essa criança e cuidou. Não tem como comparar, gente, o papel exercido por uma mãe, entendeu? A grande maioria das mães gera o próprio filho com o papel de um pai, né? Pais e mães têm papéis diferentes, né? Então, é muito chocante descobrir isso, que as pessoas não se importam. Todo mundo sabe o que é uma mulher, todos nós nascemos de mulheres, todos nós nascemos de mães, nós tivemos, é mães, entendeu? Nós temos, né? É mães, né? Aqueles que ainda não perderam as suas. É um absurdo, assim, né? A impressão que eu tenho é que a justiça e boa parte dos ativistas, eles, assim, eles vão adotando as suas teses, as suas teorias, os seus conceitos, assim, sem pensar no impacto das outras pessoas, né? Ou talvez até saibam e não se importam, né? Porque eles estão mais preocupados em garantir o acesso de homens a tudo, a palavra mulher, a palavra mãe, aos corpos de crianças, aos corpos de bebês, entendeu? Isso é muito sério. O terceiro direito que a gente pode pensar é o próprio direito à orientação sexual, né, gente? Porque se você se interessa, vamos supor, por homens, para o transativismo, você não ter interesse em mulheres que se autodeclarem homens trans é um ato de transfobia. Se você se interessa por mulheres e não ter interesse em homens que se autodeclarem mulheres trans e travestis, é transfobia. Então, a nossa orientação sexual hoje é transfóbica, né? Então, para ir para você ver como é que foi, como é que é absurda a decisão do STF de criminalizar a homofobia e a transfobia, né? Porque são agendas que não se completam, são agendas que se excluem, né? Então, se um homem gay diz, olha, eu tenho interesse unicamente em homens, homens com pênis, sexo masculino e tal, ou uma mulher lésbica fala, olha, não, vou fazer aqui um grupo só para lésbicas, e aí um homem hétero que se declare mulher trans lésbica quiser entrar nesse grupo, como é que fica, né? As lésbicas têm o direito à orientação sexual, a não reconhecerem um homem como uma mulher lésbica, ou ele é que tem direito a estar no grupo e aí, então, é caso, é um ato de transfobia dela. Vocês estão entendendo? Então, está aí um terceiro direito para a gente pensar. Quarto, né, aí nessa linha dos espaços e do grupo, é que fica afetado o nosso direito à livre organização, o nosso direito de reunião, o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de construir os nossos grupos, né? Então, por exemplo, vamos supor que um grupo de mães queira fazer uma roda de conversa, ou uma reunião, ou um evento, algo só para mães, entende? Se um homem que é biologicamente pai, ou que seja um pai adotivo, não interessa, se ele se autodeclara mãe, ele tem o direito de estar nesse lugar, né? E muitas vezes, gente, as mães fazem esses encontros, né? Até, às vezes, uns grupos virtuais também, porque elas querem falar questões que dizem respeito só a elas, ao cotidiano delas, né? Às vezes, são coisas íntimas, né, que as mães passam, algumas questões muito íntimas da maternidade, da saúde ginecológica e violência obstétrica, né? Então, é importante que elas tenham esses espaços, né? Então, o nosso direito à reunião acaba indo por ralo. E os homens também têm o direito desses espaços, né, gente? Então, vamos supor, um grupo de homens quer fazer uma reunião para falar de, por exemplo, câncer de próstata. Eles querem fazer ali uma reunião para falar sobre uma questão de saúde que afeta só os homens, né? Inclusive, homens que se autodeclaram mulheres e travestis, né? Então, ou seja, vamos supor que homens trans, por algum motivo, queiram participar dessa reunião. Ou questionem o material de saúde produzido pelo Ministério da Saúde. Fala assim, ah, não, vocês têm que falar em homens cis, porque o homem trans não tem próstata, entende? É muito absurdo isso, assim, a gente não pode redefinir tudo isso, né? Então, tá aí pensando no direito à reunião. Um quinto direito que a gente precisa pensar, direito à saúde, né, gente? Porque todo o nosso direito à saúde é pautado na nossa biologia, no nosso corpo. E corpos de homens e mulheres são muito, muito, muito diferentes, né, gente? Ainda que esses homens e mulheres façam modificações corporais cosméticas radicais, né? Que os médicos chamam de processo transexualizador, mas esse é um termo de charlatanismo, né? Porque o sexo biológico é imutável, então não é possível você transexualizar alguém. Isso é uma linguagem de charlataneiro. Mas, enfim, ainda que seres humanos façam essas modificações estéticas radicais, né? Ainda assim, é muito significante diante de todas as diferenças que existem entre homens e mulheres. É muito, muito, muito diferente. Então, gente, o que termina acontecendo? O nosso direito à saúde está sendo prejudicado, porque os materiais estão sendo redigidos já numa linguagem mais difícil, que nem todo mundo domina e nem deveria ser obrigado a dominar, né? Principalmente pessoas mais pobres, pessoas que não tiveram acesso à instrução, imigrantes, né, que não dominam a língua do lugar, eles estão... Isso está sendo prejudicado. O direito à saúde deles está sendo prejudicado. O nosso direito às estatísticas fidedignas, por exemplo, né? Então, por exemplo, a própria Covid, né? Acho que vocês sabem, né? Vocês devem ter lido que a Covid, ela atinge diferentemente, né? Os homens e as mulheres, né? Porque, sabe, não? Cadê os não binários, né? Cadê as outras identidades? Mas, enfim, não apareceram. Falam tanto que existem vários gêneros, sexo não existe, biologia não importa, mas está aí a Covid, né? Mostrando que o vírus atua diferente nos organismos de homens e mulheres. De acordo com o sexo, tá, gente? Não é de acordo com as identidades de gênero. Mas, enfim, o fato é que a gente tem inúmeras provas de que o próprio álcool, ele funciona diferente nos organismos de homens e mulheres, assim. Meninas e mulheres menstruam, né, gente? Elas engravidam, elas dão a luz, elas entram na menopausa. É tudo muito diferente. Então, a gente está reescrevendo a linguagem da saúde para contemplar um número insignificante da população mundial, né? Que poderia, pelo menos, ter lutado pelos seus próprios materiais específicos em vez de quererem mudar a linguagem, como a gente fala, da saúde de 99%, né? Esse apagamento do sexo prejudica até mesmo essas pessoas, porque acaba, o que termina acontecendo na prática é que os profissionais ficam pisando em ovos, assim como falar com essas pessoas. Porque você falar, por exemplo, que um homem trans é biologicamente mulher, ele pode ficar ofendido, entendeu? E te acusar de transfobia. Mas, ao mesmo tempo, se você não prestar o correto atendimento em saúde para uma pessoa que é biologicamente mulher, que pode ter endometriose, que pode ter câncer no útero, isso também é considerado uma transfobia. Ah, está vendo? Se as pessoas não estão tendo o seu direito à saúde respeitado. Então, assim, acaba que eles ficam pisando em ovos, né? Eu não sei se vocês se lembram, se vocês sabem, se não, de qualquer forma, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Mas um bebê morreu, morreu nos Estados Unidos por causa do negacionismo de sexo, né? A mãe dele tinha passado por essas modificações corporais, tinha uma aparência masculina, né? Um homem masculino, sete masculinos documentos. Estava em trabalho de parto, mas acreditaram, né? O hospital acreditou que se tratava de um homem com a barriga doendo e tal. Enfim, demoraram muito. Foi atendido depois do que ele seria. Se tivesse falado assim, olha, eu sou, fisicamente, eu sou uma mulher. Sou uma mulher, embora tenha essas características, estou grávida. Então, acaba que essa pessoa foi atendida mais tarde e, infelizmente, passou do tempo e o bebê morreu. Então, essas coisas têm consequências sérias, sabe, gente? O transativismo está sempre dizendo que ah, vocês estão matando pessoas trans, matando pessoas trans. Ninguém quer a morte dessas pessoas, né? A gente simplesmente está reconhecendo o fato de que ninguém muda de sexo e que a gente fingir que muda é muito perigoso para a sociedade, né, gente? Pelo menos um bebê morreu. E um bebê morrer já é muita coisa, sabe, gente? É muita coisa. Então, pessoal, agora vou chegar às crianças, né, gente? Que são o foco principal da No Corpo Certo, né? A gente acabou que a gente, ao longo do tempo, a gente abraçou muitos outros questionamentos ao discurso trans para a gente ver que tem muito pouca gente fazendo esse trabalho. Tem muita pouca gente conscientizando sobre a importância dos passos separados por sexo, da liberdade de expressão, né? Mas o foco da nossa campanha são mesmo as crianças e os adolescentes, tá, gente? Então, o que acontece, gente? A partir do momento que homens e mulheres exigem serem reconhecidos como do sexo oposto, isso mudou radicalmente, né? Eles mudaram radicalmente a forma como a gente vê as crianças e adolescentes fora do padrão, né? Então, há 10 anos atrás, se você tivesse um filho, um cobrinho, um aluno, que fosse um menino muito fora do padrão, gostasse de um monte de coisas lidas, né, como coisas de meninas e tal, muito provavelmente, né, você tentaria proteger esse menino do bullying, você tentaria conscientizá-lo de que, ó, tá tudo bem ele ser um menino fora do padrão, entendeu? Enfim, acho que seria isso que pessoas cuidadoras bacanas fariam, né? É, acolher esse menino fora do padrão, padrão, protegê-lo, né, até ele ficar mais velho e chegar à idade adulta. E aí, né, enfim, espera-se que a idade adulta, ele continue, né, se reconhecendo como menino, mas, enfim, a gente sabe que sempre existia a possibilidade de alguém não conseguir chegar à idade adulta e, enfim, se declarar trans. E o que acontece? O que acontece? Essas pessoas, elas mudaram, mudaram isso, né? Elas eliminaram o direito de psicólogos a continuarem atendendo crianças, adolescentes e adultos de uma maneira investigativa, de uma maneira explorativa, né? Rotularam isso de fazer terapia de conversão, comparando isso com tentar forçar um homem gay a ser hétero, né, que não tem nada a ver, tem nada a ver, né? Então, essas pessoas estabeleceram leis criminalizando como transfobia, o questionamento, questionar essas falas de crianças e adolescentes a considerar transfobia. Essas pessoas, né, essas organizações, esses médicos, esses ativistas LGBTQIA, cooptaram as instituições, justiça, medicina, conselhos, isso no mundo todo, né? Movimentos sociais, políticos, partidos, entendeu? Para garantir a redução da idade mínima para essas intervenções físicas, né? As organizações LGBTQIAs enviam, né, essas, as famílias, né? As famílias começam a questionar, as pessoas começam a questionar. Eles já enviam para ambulatórios de identidade de gênero que seguem essa, essa, essa cartilha absurda, né? Então, gente, hoje, boa parte dos países do mundo, né, o Ocidente e até, mais recentemente, até mesmo países como a Índia, por exemplo, a gente está vivenciando, a gente vive do mundo, né, que sistematicamente está castrando quimicamente meninos e meninas, tá? Que é algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. As coisas também nunca imaginam que fosse acontecer, né? O texto que a gente publicou em outubro, é lá no nosso site, foi muito importante também por causa disso, né? Porque todas as pessoas que estavam dizendo que fazer isso com crianças e adolescentes era errado, eram acusadas de transfobia, certo? Então, e esse texto que a gente fez, essa, 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 essa tradução que a gente fez, é uma entrevista com dois profissionais que se declaram mulheres. Então, eles mesmos estão levantando questões, né? Enfim, depois de anos, anos inteiros fazendo isso, né? Acho que eles já sacaram que, que os escândalos que virão, e aí eles já estão, são, como diziam, ditarratos abandonando o navio, né? Então, eles, nessa matéria, eles se declaram mulheres, eles mesmos estão revendo esses protocolos adotados em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, né? O uso de hormônios bloqueadores de puberdade, em crianças e adolescentes, etc. Tá lá no site. E a segunda coisa legal é que os dois são dessa área. Os dois trabalham em ambulatórios de identidade de gênero nos Estados Unidos, entende? Então, ninguém pode dizer assim, ah, mas esse psicólogo não serve porque ele não trabalha no ambulatório de identidade de gênero. Então, ah, não. Esse médico aqui não conta porque ele não é especialista em identidade de gênero, em saúde LGBTQIAP. Não podem falar, porque os dois são especialistas nessa área, trabalham nessa área, né? Então, é importante a gente frisar isso, tá? Eu queria finalizar esse vídeo, primeiro agradecendo por vocês terem chegado até aqui, pedindo pra vocês olharem os links na descrição e, principalmente, repito, gente, conscientizando os políticos, ok? Os políticos precisam fazer leis que garantam a nossa liberdade de expressão, que garantem o nosso direito à orientação sexual baseado no sexo biológico, que garantam a definição legal de homens e mulheres como seres humanos do sexo masculino e feminino, leis que proíbam intervenções médicas nos corpos de crianças e adolescentes. Eu, pessoalmente, eu sou crítica a todas essas intervenções. Pra mim, ninguém... Pra mim, isso é... Os médicos estão explorando esses pacientes. Mas, enfim, entendo que nem todo mundo pensa igual a mim em relação a adultos, mas sei que, pensando em crianças e adolescentes, tenho certeza que vocês concordam comigo. Então, garantir que existam essas leis. Protegendo os espaços separados por sexo de meninas e mulheres. Gente, todos os dias... É porque, realmente, eu não tenho tempo de falar sobre todos esses casos nas nossas redes sociais. Mas, todos os dias, tem casos de abusos, perseguições, censura, estupros devidos a essas políticas baseadas em identidade de gênero. Tá bom, pessoal? É... Um grande beijo. Tudo de bom pra vocês. E vamos lutar. Vamos virar esse jogo. Obrigada.